Hoje eu vou sair por aí É tudo que eu vou pedir Trabalho a semana inteira Tempo de cabeça cheia Quando o mar está jogado Todo mundo está ligado Hoje eu vou ficar doidão Muita mulher, meu irmão Temos uma balada, todo mundo vem pra cá Todas querem redançar Tirar o pé do chão Beijar na boca é muito bom Mas não, traz uma pra nós Hoje eu quero é beber Esse final de semana Tudo pode acontecer Passando as coisas Tirei tocando Tocando aquele mordão E a galera me chamando Chamando de cachorrão Vem cada que vem pra de lá Não tem como escapar Sou o cara perfeito Só para ficar Pega daqui, pega de lá Não tem como escapar Sou o cara perfeito Só para ficar Você pode se quebrar Ou para ficar Ou para ficar O cara perfeito Então Não tem como é Tempo de bateria Hoje eu quero é beber Nesse final de semana Que a história que aconteceu Passando a pele, deixei tocando Tocando aquele modão E a galera me chamando Chamando de cachorrão Pegada que pega de lado Não tem como escavar Sou o cara perfeito Só para ficar Pegada que pega de lado Não tem como escavar Sou o cara perfeito